Olá, galera! Tudo bem? Estou de volta aí com vocês aí. O ano está acabando, está terminando aí, mas muitas coisas boas rolaram nesse ano. Eu quero agradecer a todos os assinantes do canal, quero agradecer também a Food Menu. Esse ano nós batemos o recorde de criação e venda de menu. Então, a partir do próximo ano, nós vamos estar investindo pesado em sistemas e menu, menu digital. Então, a gente vai dar um... Vamos ver se você vai entender. Esse ano, a gente foi campeão em vendas de menu digital e sistema para Totem Digital. Aí eu estava batendo um papo com o pessoal e perguntando, será que a mídia indoor acabou? Não, a mídia indoor não acabou. A mídia indoor, ela evoluiu para quê? Para Totem Digital, TV corporativa, sistema de menu digital com o nosso web player aí, que nós já falamos, tem vários vídeos aí no canal, já falamos sobre o web player. O que é o web player? O web player é um player que você vai poder controlar ele online, desde que esteja no mesmo Wi-Fi. Por exemplo, você está numa loja, você preparou um balcão de ofertas, preparou sua oferta, você abre o player e joga lá. Você preparou alguma coisa que você quer colocar no Facebook ou Instagram, você abre o player, joga lá e ele sai também no player. E agora, o web player também vai ter música. Você vai poder selecionar a música, a rádio que você quer. E além de ter a TV, você vai ter uma rádio, um som ambiente dentro da sua loja e da loja. Mas o web player também é uma coisa muito profissional. Então nós estamos agora, o ano que vem nós vamos implantar em todas as lojas. Você vai poder adquirir o aplicativo do web player, que ele roda o quê? Roda página de internet, roda vídeo, roda PDF, roda JPG e roda PNG. Você pode virar a imagem ao contrário, colocar na vertical, na horizontal, virar, espelhar a imagem. Você pode fazer tudo com o nosso novo software aí, o nosso on player, que usa a tecnologia do web player. Então muita novidade vem por aí. E além das novidades, hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma coisa que foi campeã de audiência aí para nós. Uma coisa que me deixou muito feliz. Por quê? Porque foi uma coisa que eu entrei sem saber e depois funcionou muito bem. Que são agora... E nós vamos ter aula disso, hein? Nós vamos criar um curso que vai falar só sobre isso. É o quê? É o Video Wall. Então tem vários tipos de Video Wall. Nós vamos criar um curso de Video Wall e vou mostrar para vocês agora o meu sistema de Video Wall que eu estou fazendo aqui no PowerPoint. Esse mês de dezembro foi um mês tão pesado, tão carregado para nós de trabalho. Pesado de trabalho, né? Que a gente não teve tempo nem de fazer as nossas compras direito, porque nós importamos o equipamento para fazer o Video Wall. Temos o player... Para você ter uma ideia, os equipamentos de Video Wall nós importamos mais de 30. Já foi todos. O pessoal está usando lojas de shopping e lojas comum. Então você... Agora aqui nós estamos fazendo um por três. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Está aí, ó. Aqui no PowerPoint, gente, eu consigo... Eu gosto de trabalhar no PowerPoint, porque aqui no PowerPoint é o seguinte. Eu estou fazendo aqui um por três, tá? Eu vou visualizar, ó. Tudo começa aqui em cima. Aqui em cima eu tenho aqui, ó. Na realidade, aqui em cima eu tenho as telas, tá? As telas que eu uso para trabalhar. Então essas telas que eu uso para trabalhar aqui, ó. Um, dois, três. Se fosse quatro, ela teria que ver, ó. Aqui é um palco. Chama palco. Depois nós vamos estar estudando sobre... Se fosse quatro, ela teria mais uma aqui, tá? Então ela seria quatro. Se for duas, eu tiro uma. Então essa já foi projetada para três. E aí, o que o cliente tem aqui, ó? O cliente tem três televisores. Olha como é que vai ficar nele lá, ó. Visualizar. Olha aí, ó. Como é que vai ficar no cliente aí? Você já está vendo aí, ó. Ele vai ficar pulando. Vai ficar analisando aí. Tá certo? E além desse aí, nós... Aí, ó. Acabou agora. Nós temos esse aqui, ó. Olha esse aqui. Como é que vai ficar lá no cliente, ó. Como que vai ficar no cliente aí? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Tá? Beleza. Vamos visualizar. Olha como é que ele... Isso aí vai ficar no cliente aí, ó. Tá vendo lá, ó? Ele gira no fundo. Ele tem o preço. E aí, depois ele vem pro de baixo, que vai falar de vários preços aí, tá? Então, pelo que você pode notar, então nós temos... Tô trabalhando com três telas. Posso trabalhar com quatro telas, tá? E no nosso curso, é uma, duas, três, quatro telas, tá? Então, no nosso próximo curso aí que a gente vai fazer, como criar sistema de vídeo pra videoal, porque o que que acontece? O pessoal fica aí. Não preciso que eu vou montar o videoal, vou montar o videoal, vou montar o videoal. Tantas empresas aí montaram videoal esse ano aí, que quando chegou pra fazer a mídia pro videoal, eles foram falar com quem? Vieram falar com a gente, que acabamos desenvolvendo pra eles a mídia pra videoal. Então, isso é muito importante também, você saber como funciona as mídias pra videoal, tá? Então, você tem várias coisas que você pode fazer aí, tá? Eu vou achar, tentar achar aqui, mais uma tela aqui, ó. Tela única, vamos ver se eu tenho tela única aqui. O que que é tela única aqui, ó? Pronto! Então, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma tela única que eu acabei de achar aqui agora, vamos ver se eu consigo trazê-la pra vocês aí, pra vocês verem como é que nós vamos usar esta tela única aí, tá? E aí, o que que acontece, ó? Ok, então, a tela única é essa, essa é a mais nova tela que a gente criou aqui, ó. Vamos lá, vou passar pra vocês. Olha essa tela aí, que coisa linda que é. Então, além daquelas três telas que você tem lá, que você tem três telas, né, vai passar essa tela única, nós vamos usar o quarto canal, gente, é uma coisa muito fantástica, nós vamos usar o quarto canal do, porque o videoal tem quatro canais, então a gente trabalha dentro do, no curso a gente vai falar sobre isso. Então, no ano que vem, se inscreva no canal, já vai entrando em contato com o nosso WhatsApp pra participar do nosso curso aí. E as primeiras três aulas vai ser gratuitamente, você vai aprender saber tudo sobre videoal, como comprar, onde comprar, como importar, como saber como funciona o videoal e como terminar. Então, ele é feito, vai ser um curso feito pra gente que quer se profissionalizar, tá? Você vai aprender a usar o web player, montar o web player, usar o web player, pôr música, pôr tudo e criar o videoal dentro do palco que você vai aprender. Tanto faz, ó, agora vamos lá. Posso usar o, posso criar videoal sem ser com outro tipo, por exemplo, primeiro você precisa saber um pouquinho de criação de video, tá? Pode usar qualquer software, eu uso o PowerPoint, mas eu posso estar usando o Sony Vegas, posso estar usando o After Effects, posso estar usando, uso o software do seu agrado, tá ok? Posso estar estudando, usando vários software, mas o produto final vai ser o mesmo. Você que é de agência, pessoal de agência, tem procurado a gente. Então, o produto final vai ser o mesmo. Então, você vai aprender as técnicas. A técnica é uma só, é como dirigir carro. Você aprende a dirigir carro, o carro com, lembra que a gente aprendia com fusquinha? Eu sou da tempo do fusquinha, né? A gente aprendia a dirigir carro com fusquinha e depois a gente pegava qualquer carro. E hoje a gente, eu já tô dirigindo até carro, carro como é que chama, automático, tudo certinho aí, não tem problema. Dirige o Jeep, dirige qualquer coisa, aí só não dirige o ônibus, né? Mas Jeep, dirige qualquer coisa, aí carro automático, carro semiautomático, carro na marcha de mão, apesar que eu gosto de carro com a marcha de mão. Então, trabalhar com videoal vai ser a mesma performance. Você vai aprender uma coisa e depois você vai aprender a fazer outras coisas com essa uma coisa. Tá certo? Bom, gente, agora eu quero falar com vocês. Deixa eu pôr pra cá isso aqui. Pera aí, pera aí, que isso aqui tá pra cá. Deixa eu pôr pra cá, acertar um negocinho aqui que eu quero acertar. Aí, agora acertei aqui, coloquei aqui e vou descer ele mais pra cá, só pra vocês verem como é que ficou aqui. Ficou legal agora, ficou bom, tá? Então, o que que acontece, gente? Eu tenho quatro telas. Eu tô trabalhando com três. Lembra que eu tô trabalhando com três? Uma, duas, três. Sobrou um quarto canal. O quarto canal, usando o mesmo player, eu vou jogar essa tela aqui. Olha que tela linda, gente. Deixa eu até mostrar o efeito dessa tela pra vocês aí. Aqui, ó. Olha o efeito dessa tela aqui, ó. Apresentação e vamos lá. Animação, visualizar. Olha lá, olha o efeito dessa tela aí. Tá? Você nota aqui que vai descendo. Olha lá. Vai descendo os... Olha lá, tá descendo. E desse lado aqui, do lado esquerdo aqui, eu tenho o quê? Do lado esquerdo eu tenho a questão dos preços. E eu posso estar trocando tudo. Então, aqui, churrasco. Então, esta vai ser a nossa quarta tela. A quarta tela. E aí, a quarta tela é a tela, justamente, a tela que ficou sobrando, né? A tela que ficou sobrando. Por que a tela que ficou sobrando? Porque a tela que ficou sobrando, gente, é essa tela aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui pra vocês aqui, tá? Ficou sobrando uma tela. A tela que ficou sobrando é essa tela aqui. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Tá? Então, vamos agora. A tela que ficou sobrando é essa última tela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui a última tela que ficou sobrando. É essa tela aqui. Lembra que a gente falou aqui, ó? Um, dois, três. A tela que ficou sobrando é essa quarta tela aqui, ó. Dentro dessa quarta tela, já que o player tem quatro canais, eu vou jogar aquele menu. Entendeu agora como funciona? Dentro dessa quarta tela aqui, ó lá. Ficou quatro. O player tem quatro canais. Eu tô usando só três. O cliente pôs três telas. Aí ele falou pra mim, mas eu vou colocar mais uma tela próximo do balcão. E aí, o que que eu vou fazer? Porque usando um único player, olha as técnicas que você aprende. Usando um único player, eu vou pegar essa quarta tela e vou jogar dentro do palco. Você vai aprender o que que é palco. Gente, é muito legal. Nós vamos falar sobre... Então, no curso, vai aprendendo aí, ó. Põe na sua agenda aí que em janeiro a gente vai estar fazendo sobre isso, ó. O curso você vai aprender o quê? O que é videoal. Os equipamentos de videoal mais barato do mercado que você pode importar, pode comprar. Aqui no Brasil pode importar de fora. Você vai aprender operar o videoal. Por que usar um videoal que tem controle e um videoal que não tem controle? Base do videoal de ferro. Base do videoal plástico. Então, tem várias coisas. O processador do videoal. Videoal também tem processador, gente. Tomar muito cuidado com isso, processador de videoal, tá certo? E você vai aprender também a configurar o player, que é o mais importante. Além de configurar o player, você vai aprender a fazer o vídeo... Vai aprender a criar vídeo para videoal. Por aqui, ó. Você nota aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu criei, basicamente, dois tipos de próprio videoal. Olha o que eu criei aqui, ó. Eu estou aqui. Tá? Eu estou aqui. Então, aqui. Eu tenho de três. Então, o primeiro é esse aqui, ó. O cliente vai ter esse aqui primeiro nele, lá, ó. Vamos lá? Ó. Animação, visualizar animação. Olha lá, ó. O cliente tem esse aqui, ó. Ó. O cliente vai ter esse aqui primeiro, olha lá, ó. Olha lá, ó. Tudo certinho. Depois, aí, ó. O cliente tem esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é um outro aqui também já, olha lá, ó. Tá? Ele tem esse outro aí. Tá? E, para finalizar, ele tem esse aqui, ó. Tudo isso criado no PowerPoint. E, para finalizar melhor ainda, ele vai ter o quarto canal, que é o canal que está neutro, que está vazio, por enquanto. Depois, a gente vai falar sobre canal vazio, canal cheio. E o quarto canal, eu uso para fazer aquela tela que ele quer. E, depois, eu vou começar. Eu posso passear. Eu posso ir para lá, para cá, nas quatro telas. Passar uma coisa só na tela. Tanto é que essa aqui, eu fiz justamente isso aqui, ó. Fiz justamente isso aqui. Nessa aqui, você pode notar que eu já tenho, eu tenho mais ou menos isso aqui. Eu trabalho com as quatro telas, tá? Eu estou trabalhando aqui com as quatro telas. Nessa aqui, ó. Estou trabalhando com as quatro telas. E, também, estou trabalhando com tela a tela. Porque, como assim, tela a tela, Paulo? É aqui, ó. Eu estou trabalhando com as quatro telas. As três telas. Três. Três telas, ó. As três telas aqui, ó. Estou trabalhando com essas três telas. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, ó. Estou trabalhando com essas três telas, gente. Está vendo aí, ó? Três telas. E estou trabalhando com essas três telas unidas. Unidas. Lembra aí, ó? Unidas. Unidas é o quê? Nas três telas, vai rodar as mesmas coisas. Estou trabalhando com as três telas unidas. E, daqui, embaixo, eu começo a trabalhar com as três telas. Com três telas, mas três telas separadas. Aqui, ó. Aí, ó. Um, que eu tenho aqui um produto. Aqui, eu tenho dois produtos. Aqui, eu tenho três produtos. E assim por diante. Eu posso fazer esses produtos, depois correr para cá, correr para cá. Fazer tudo o que eu quiser nessas telas aí. Beleza? Galera, estou muito feliz. E quero agradecer a todos vocês aí. Vai dando like aí. Gente, vai se inscrevendo. Manda mensagem por aqui. Manda mensagem no WhatsApp da Food Menu, tá? Que não é meu WhatsApp. É da Food Menu, tá? E aí, você vai poder se inscrever para o nosso curso, como montar sistema de video all. E também, como você vai criar o player, sabe? Num player Android, você vai poder estar colocando o web player aí e passar tudo o que você imaginar no web player. Você vai saber todos os segredos aí. Muito obrigado aí. Vai dando like aí. Então, a gente vai falando muitas coisas legais ainda sobre isso aí. Muito obrigado aí. E até a próxima aí. Tchau, tchau.